Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a nossa conversa vai se desenvolver falando de doença de Chagas. Então, se no seu edital, no edital do seu concurso, no conteúdo programático da prova que você está se preparando para fazer, contém esse item, esse tópico, então você está no lugar certo, no canal correto, para você se preparar com informações seguras, informações confiáveis, coletadas, obviamente, da fonte mais segura possível. Então, onde é, professor? São os manuais do Ministério da Saúde. É de lá que as bancas tiram as informações para elaborar suas questões. Então, se você estuda com material do Ministério da Saúde, você está estudando, tá? Da fonte utilizada pelas bancas. Então, vamos iniciar a nossa aula. É uma aula cheia de detalhes. Vou tentar fazer com que ela não seja tão cansativa e nem tão longa. Porque quando o cansaço chega, o aprendizado vai embora. Então, vamos lá. Doença de Chagas. Ela é uma antropozonose. O que é antropozonose, professor? É uma doença primária em animais, mas que atinge a população humana. Então, ou seja, é uma doença que, inicialmente, é dos animais. Porém, ela atinge os seres humanos. E é isso que caracteriza a antropozonose. Ela tem elevada prevalência e expressiva morbid mortalidade. Também conhecida como tripanossamise americana. Então, é importante você memorizar também esse segundo nome, né? Ao qual a doença de Chagas é batizada, porque eu já vi em questão, cobrando, tá? Dessa forma. Que doença é chamada, né? Também é chamada, tá? A tripanossamise americana. Há diversos itens. Rantamirose, leptospirose. Você vai gabaritar, vai marcar doença de Chagas e vai acertar a sua questão. Vamos lá. Essa doença, ela apresenta um curso clínico bifásico, né? Dividido em duas fases. Composto por fase aguda, tá? Clinicamente aparente ou não, né? Pode ter sintomas, como pode não haver sintomas na fase aguda. E também uma fase crônica. Fase crônica. Que pode se manifestar nas formas indeterminada, na forma cardíaca, digestiva ou cardiodigestiva. Então, vamos lá. É muita informação em um só parágrafo. A doença de Chagas, que é uma antroposonose, também é chamada de tripanossomise americana. Ela apresenta duas fases. A fase aguda e a fase crônica. A fase crônica pode se manifestar de quatro formas. De forma indeterminada, forma cardíaca, forma digestiva ou a forma cardiodigestiva. A alteração do quadro epidemiológico da doença de Chagas no Brasil, em decorrência das ações de controle vetorial e transfusional, a partir da década de 1970, promoveu o quê? Promoveu mudanças nas ações e nas estratégias de vigilância. Entretanto, o risco de transmissão vetorial persiste em função de quê? Da existência de espécies com elevado potencial de colonização, da presença de reservatórios de tripanossoma cruzi, e da aproximação cada vez mais frequente das populações humanas a esses ambientes. O ser humano se aproximando cada vez mais dos ambientes onde vivem os vetores. Vetores da doença de Chagas. Então, primeiro slide, informações apresentadas. Você aperta pause. Se assim interessar a você, faz a sua leitura, no seu tempo, no seu ritmo, para memorizar de maneira mais qualificada. Então, você acompanha a leitura, uma sugestão, e depois faz a sua leitura também, tá bom? Para reforçar o seu entendimento, para reforçar o seu aprendizado. Vamos lá. Soma-se a esse quadro a ocorrência de casos e surtos por transmissão oral pela ingestão de alimentos contaminados, como caldo de cana, açaí, bacaba, entre outros. Então, a transmissão oral da doença de Chagas ocorre pela ingestão de alimentos contaminados. Temos ainda a transmissão vetorial domiciliar, sem colonização, e a vetorial extra-domiciliar, principalmente, principalmente, tá? Na Amazônia Legal. Mesmo com a eliminação da transmissão da doença pelo principal vetor, que é o triatoma infestantes, que persistia no século passado, a magnitude da doença de Chagas no Brasil permanece relevante. Então, vamos lá. O Brasil conseguiu eliminar o principal vetor, mesmo com a eliminação da transmissão da doença pelo principal vetor, que é o triatoma infestantes, a doença de Chagas permanece relevante no cenário nacional. Então, vamos lá. Mais informação super importante pra você memorizar, tá? É questão de prova, não tem pra onde fugir, não tem como escapar. Qual o agente etiológico da doença de Chagas? É um protozoário, tá? A banca pode querer confundir você, chamar de vírus, chamar de bactéria. Protozoário flagelado, tá? Tripanossoma cruzi. Então, não esqueça, Tripanossoma cruzi é o agente etiológico, tá? Não é o vetor. É o agente etiológico da doença de Chagas. Ele é uma bactéria? Ele é um vírus? Ele é um protozoário, ok? É um protozoário. As bancas também podem cobrar essa informação para confundir você e você não vai cair. Você está assistindo essa aula, eu sei que você vai assistir mais de uma vez durante a sua preparação para a sua prova, tá? Eu prometo também que você sai deste vídeo, sai dessa aula preparado para resolver corretamente a maioria das questões que está envolvendo doença de Chagas. Então, lembrando que essa aula é principalmente voltada para os profissionais agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, ok? Principalmente para essas duas carreiras, porém, se você está disputando um outro cargo e esse item está no edital, essa aula se encaixa também perfeitamente para você não tenha medo, não se preocupe. Vamos lá, continuar nossa caminhada. Fala agora dos reservatórios, tá? Da doença de Chagas. Centenas de espécies de mamíferos, silvestres, domésticos, sinantrópicos, presentes em todos os biomas do Brasil, podem ser consideradas reservatórios como coatis, gambais e tatuas que se aproximam de casas no meio rural e na periferia das cidades. Esses animais se aproximam de galinheiros, de currais e depósitos e também aparecem aí na periferia das cidades. E algumas espécies de morcegos, ok? Algumas espécies de morcegos também são, podem ser reservatórios da doença de Chagas. Por quê? Por compartilharem ambientes comuns ao homem e a animais numércicos. Ok? Então, algumas espécies, algumas, não são todas, algumas espécies de morcegos podem ser reservatórios da doença de Chagas. Em outros casos, animais infectados pelo tripanossoma cruzi, que é o nosso agente etiológico da doença de Chagas, mas com parasitemia insuficiente para atuarem como reservatórios, podem ser considerados sentinelas por indicarem a presença de um ciclo de transmissão do tripanossoma cruzi acontecendo na proximidade. Então, vamos lá. O que é que é sentinela? A quantidade de parasitas nele, ele é insuficiente para atuar como transmissor da doença para os seres humanos. Porém, eles podem ser sentinelas porque identificam a presença do tripanossoma na região, no bairro, na cidade. No Brasil, o papel dos cães domésticos como sentinela já está comprovado. Entretanto, são necessários mais estudos que apontem o potencial desses animais como reservatório do tripanossoma cruzi. Então, o animal que tem comprovação científica de ser sentinela da doença de Chagas são os cães domésticos. Então, pode cair essa pergunta na sua prova. Você vai acertar, você vai gabaritar, bola para frente, você vai resolver outra questão e não vai perder essa, tá bom? Então, vamos lá. lembrando que aqui, onde tem referência, onde eu consegui encontrar referência, eu coloquei aqui, lembrando que essas informações foi retirada do Guia de Vigilância em Saúde, é do Ministério da Saúde, tá bom? Então, um material super confiável, tranquilo, completo. Eu trouxe aqui para você o que eu achei mais relevante, com maior tendência a aparecer em provas. Então, saindo dos reservatórios, vamos falar dos vetores. São insetos da subfamília Triatominae, conhecidos popularmente como Barbeiro, Chupão, Procotó ou Bicuda. Tantos os machos, tá, quanto as fêmeas são hematópagos, diferente do Aedes aegypti, né, onde somente as fêmeas se alimentam de sangue, não ocorre, tá, com o Barbeiro, não ocorre com o Chupão, que é o vetor da doença de Chagas. Macho e fêmea se alimentam de sangue, são hematópagos, em todas as fases do seu desenvolvimento. A oviposição, tá, que é a postura dos ovos, ocorre entre 10 e 30 dias após a cópula, né, após o macho e a fêmea cruzarem, né, de 10 a 30 dias a postura dos ovos. O número de ovos varia de acordo com a espécie e principalmente em função do estado nutricional da fêmea. Então, são variáveis relacionadas à quantidade de ovos, né, à espécie envolvida, tá, e também, e principalmente, como é citado, em função do estado nutricional da fêmea. Então, a questão pode perguntar, né, qual o principal fator, né, envolvido com o número de ovos que uma fêmea pode pôr, né, por exemplo, a questão joga lá, estado nutricional da fêmea, temperatura, umidade, espécie, não, o principal é o estado nutricional da fêmea. Uma fêmea fecundada e alimentada pode realizar posturas por todo o seu período de vida adulta. Não há transmissão transovariana do tripanossoma cruzi no vetor. Como assim, professor? Vamos lá, a fêmea, ela está contaminada, tá, ela está com o tripanossoma, só que os filhotes que vão nascer dessa ovopostura, tá, eles não nascem com o tripanossoma, né, porque não há transmissão transovariana, tá, é, do agente etiológico no vetor. Então, um outro detalhe super importante, esse parágrafo aqui, você tem que printar, tem que ler e reler, é muita informação, são muitos números, muitos nomes, muitos detalhes que podem cair na sua prova. Então, não vamos pisar na bola. Apesar do sucesso é do controle das populações do triatoma infestante no Brasil, outras espécies colonizadoras com menor capacidade e competência vetorial podem ocupar também o nicho ecológico do triatoma infestante, adquirindo maior importância, como o caso das espécies. Então, vamos lá, espécies envolvidas também com a doença de Chagnes, apesar do controle da principal, que é o triatoma infestante. Temos o triatoma brasiliensis, panstroguilus megistus, triatoma pseudomaculata e triatoma sórida. Professor, essas informações eu preciso memorizar, professor, você precisa tentar, tá? E torcer para que a banca não cobre esse nível de detalhe na prova, tá bom? Porque realmente pode derrubar muito candidato. Então, esteja atento, tá? Faça um esforço a mais, uma leitura a mais, tá? Identifique essas outras espécies, tá? Que podem ocupar o nicho ecológico, tá? Do triatoma infestante, que é o principal vetor, tá? Da doença de Chagas no país. Vamos lá, continuando a nossa caminhada, nariz um pouquinho entupido, né? Mas vamos lá. Falando ainda dos vetores, as modificações ambientais têm favorecido a adaptação dos vetores aos ambientes artificiais, estabelecendo novos espaços para o aparecimento da doença de Chagas. A maioria dos triatomíneos deposita seus ovos livremente no ambiente. Entretanto, alguns possuem substâncias adesivas, que fazem com que os ovos fiquem aderidos ao substrato, né? Então, alguns ovos grudam onde o triatoma faz a ovo postura. Essa é uma característica muito importante. Uma vez que os ovos aderidos, por exemplo, as penas de aves e a outros substratos podem ser transportados passivamente por longas distâncias, promovendo a dispersão da espécie. A introdução no domicílio de materiais com ovos aderidos, como folhas de palmeiras, para a cobertura de casas e também de lenha pode favorecer no processo de colonização. Então, algumas espécies dos triatomínios elas põem onde elas põem fica grudado, fica grudadinho. E aí, muito mais fácil esse ovos se dispersar de maneira passiva pelo ambiente e se espalhar de maneira mais rápida. Então, vamos lá. falar agora dos modos de transmissão. Então, um assunto super importante, aquela fixada maior nesse tópico, modos de transmissão da doença de Chagas. Temos, por exemplo, aqui a transmissão vetorial. Acontece quando, professor? pelo contato do homem suscetível com as excretas contaminadas dos triatomínios que, ao picarem os vertebrados, costumam defecar costumam defecar após o repasto, eliminando formas infectantes do parasito que penetram no orifício da picada pelas mucosas ou por solução da continuidade deixada pelo ato de coçar. Mas como assim, professor? Vamos lá. Não é a picada em si que transmite. É o ato de coçar. O inseto vai, pica, vai chupar o seu sangue, sugar o seu sangue. É costume dele, segundo o nosso manual, defecar, justamente após picar você e aí você coça e aí o agente etiológico penetra na pele justamente porque você coça e as fezes infectadas entram no seu organismo. Ok? Temos também a transmissão vertical. Ela ocorre principalmente pela via transplacentária em qualquer fase da doença, seja na fase aguda, seja na fase crônica. A transmissão pode ocorrer durante a gestação ou no momento do parto. Ok? Há possibilidade de transmissão pelo leite durante a fase aguda da doença. Ok? Então, pode sim ocorrer transmissão pela amamentação. Já em nutrizes na fase crônica, a transmissão durante a amamentação pode ocorrer em casos de sangramento por fissura mamária e não propriamente pelo leite. Peraí, professor, vamos lá. Pode haver transmissão em qualquer fase da doença através da placenta, o bebê pode sim, não importa se a mãe está na fase aguda ou crônica. Na fase aguda pode haver transmissão pelo leite. Já na fase crônica não há transmissão pelo leite, mas contato com sangue, por exemplo, caso a mama esteja com uma fissura, caso esteja ocorrendo sangramento no seio da mãe que está amamentando. Então, é importante, são muitos detalhes aqui na transmissão vertical, a banca pode querer confundir você sem dificuldade alguma, mas você está atento, você está acompanhando pelo canal do professor Carlos Pereira e você não vai pisar na bola, você não vai perder essa questão caso ela venha a surgir na sua própria. Temos também transmissão por via oral, acontece quando há ingestão de alimentos contaminados acidentalmente, seja contra atomínio ou por fezes infectadas do vetor, bem como pela secreção de glândulas anais de marsupiais infectados. também pode ocorrer por meio da ingestão de carne crua ou mal cozida proveniente de animais de caça infectados, já que atinge animais silvestres e se esse animal está infectado com o tripanossoma cruzi e se essa carne é ingerida crua ou mal cozida há uma grande possibilidade de você contrair a doença de chagas. A infecção ocorre em espaços geográficos definidos em um determinado tempo restrito pela ingestão de fonte comum, sugerindo que a contaminação possa ter ocorrido quando há o encontro de vestígios ou a presença do próprio vetor ou reservatório nas imediações da área onde o alimento é armazenado, onde o alimento é colhido, manipulação ou processamento da fonte alimentar. É o tipo de transmissão que geralmente está associada ao surto de enfermidade, mas também pode ocorrer em casos isolados, então, mais informação para você memorizar relacionada à transmissão por via oral. Há também a transmissão por via transfusional. Ocorre pelo sangue contendo nas formas tripomatigotas, do triponasoma cruzes, quando transfundido em um indivíduo ígido, um indivíduo saudável, recebe um sangue contaminado. No Brasil, devido à efetividade do controle de serviços de hematoterapia e, consequentemente, a maior qualidade do sangue para transfusão, tem se alcançado um significativo impacto no controle da transmissão transfusional do triponasoma cruzes. Contudo, em países não-endêmicos como Canadá, Espanha, Estados Unidos, entre outros, e países latino-americanos que estejam em processo de controle da transmissão vetorial. A transmissão transfusional representa nesses países um importante via de propagação da doença em centros urbanos. Em países não-endêmicos ainda é comum a transmissão contrair a doença de chagas pela transfusão de sangue. Temos ainda por transplante de órgãos. Ocorre por meio da doação de órgão ou de tecidos de um doador infectado em qualquer fase da doença a um receptor sadio. Por acidentes laboratoriais, podem ocorrer pelo contato direto de mucosa ou a pele com alguma lesão com culturas do tripanossoma cruz e exposição às fezes dos triatomídeos contaminadas ou sangue contendo formas infectantes do parasito. Então, são acidentes laboratoriais e temos outras formas acidentais. Foram registrados casos principalmente em crianças pela ingestão acidental do triatomídeo ou por contato direto com as excretas do inseto contaminado contra o tripanossoma. Então, são formas acidentais. Então, muitos modos de transmissão da doença de Chaves. Vetorial, vertical, oral, transfusional, transplante de órgão, acidente laboratorial e outras formas acidentais. Vamos lá. Período de incubação. Professor, é sério? É sério, né? Cada transmissão da doença de Chaves tem uma incubação diferente e eu já respondi questão de prova envolvendo esses valores, tá? Acabei acertando, né? Por eliminação. Eliminei duas, né? Fiquei com duas para chutar, né? No momento eu chutei, chutei certo, né? Mas vamos diminuir o nosso chute. Vamos aumentar as nossas certezas. Transmissão vetorial de 4 a 15 dias. Transmissão oral de 3 a 22 dias. Essas aqui são as mais cobradas. Aqui você tem que estar mais atento. Vetorial, 4 a 15 dias. Oral, 3 a 22 dias. Transfusional, 30 a 40 dias ou mais. Transmissão por acidentes laboratoriais, até 20 dias após a exposição. Outras formas de transmissão não existem períodos de incubação definidos. Então, você tem que memorizar principalmente a vetorial e a oral. Printa essa tela, lê, relê, memoriza, vai dar tudo certo, não se assurte, torça para a sua banca não cobrar. E se cobrar, você vai estar pronto. Período de transmissibilidade. A maioria dos indivíduos com infecção pelo tripanossoma alberga durante toda a vida o parasita nos tecidos e órgãos e em algumas situações no sangue. Então, durante toda a vida você vai carregar nos tecidos, nos órgãos ou no sangue o tripanossoma cruz. é o slide que você precisa pintar. Vamos falar aqui de maneira bem rápida da fase aguda da doença. Fase aguda. A manifestação mais característica é a febre constante, inicialmente é uma febre elevada de 38,5 a 39 graus Celsius, podendo apresentar picos vespertinos ocasionais. as manifestações dessa febre, dessa síndrome febril pode persistir por até 3 meses, por até 12 semanas. Essa fase, mesmo não tratada nem diagnosticada, pode evoluir com o desaparecimento espontâneo da febre, a febre pode desaparecer, e da maior parte das outras manifestações clínicas progredindo para a fase crônica. Em alguns casos, com o quadro clínico mais grave, a fase aguda pode levar ao óbito. Sinais de porta de entrada, característicos da forma vetorial, que é quando o vetor vem e suga o seu sangue, como o sinal de românia, que é um endema por reação inflamatória, a penetração do parasito, ou o chagoma, temos o sinal de romana, que é o endema, a inflamação de um inseto picou, ou o chagoma, que é uma lesão também, inflamatória, só que é uma lesão aqui, são menos frequentes. Deve-se ressaltar que a picada de um triatomínio pode causar reações alérgicas locais ou sistêmicas, sem que isso signifique necessariamente que você esteja infectado pelo tripana soma, porque o inseto pode não estar infectado, e mesmo assim a reação é a mesma, pode ocorrer a romana ou o chagoma, ok? Isso não necessariamente diz que você contraiu a doença de Chaves. Fase crônica, né? A parasitemia é baixa e intermitente, inicialmente é assintomática e sem sinais de comprometimento cardíaco ou digestivo, e pode apresentar a seguinte forma, forma indeterminada, paciente assintomático e sem sinais de comprometimento do aparelho circulatório e do aparelho digestivo, esse quadro poderá perdurar por toda a vida do indivíduo infectado ou pode evoluir tardiamente para a forma cardíaca, digestiva ou a cardiodigestiva. Temos também a forma cardíaca, evidências de acometimento cardíaco que frequentemente evoluem para quadros de miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca digestiva na RCC. Essa forma ocorre em 30% dos casos crônicos e é considerada responsável pela maior frequência de óbitos da doença de Chagas crônica. Então, a forma cardíaca é a que mais causa mortes na fase crônica da doença. temos a forma digestiva, evidências de acometimento do aparelho digestivo que pode evoluir para megacolon ou megisófago ocorre em cerca de 10% dos casos. E tem também a forma associada, chamada também de mista, que é a cardiodigestiva. Ocorre simultaneamente sintomas e lesões compatíveis com a forma cardíaca e a forma digestiva. Ok? Notificação. A ocorrência de casos suspeitos da doença de Chagas, doença crônica, doença de Chagas, requer imediata notificação para municípios e estados, ou seja, até 24 horas após a suspeição. Então, tem que notificar a doença de Chagas a doença de notificação compulsória, doença de Chagas aguda, a notificação deve ser prontamente informada às autoridades de saúde, por profissionais da área de assistência, vigilância e pelos laboratórios públicos e privados, via contato telefônico, fax, e-mail e outras formas de comunicação. O registro da notificação deve ser feito por meio da ficha de investigação de doença de Chagas aguda do sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM. Então, o que é que é notificado em até 24 horas? Notificação imediata. A doença de Chagas aguda, e não a doença de Chagas crônica. Então, não vamos confundir. A banca pode querer confundir você, mas você não vai pisar na bola, pelo amor de Deus. para finalizar aqui de maneira bem rápida também, prometi uma aula não tão longa, um salário de prevenção e controle da doença de Chagas. A prevenção da enfermidade está intimamente relacionada à forma de transmissão. Para a transmissão vetorial, é imprescindível incluir práticas de manejo sustentável do ambiente, de higiene e de medidas corretivas em locais com a infestação e melhoria nas condições de moradia. Assim também como se deve orientar a população para manter os quintais limpos, evitando o acúmulo de materiais e manter as criações de animais afastadas da residência. Não confeccionar coberturas para as casas com folhas de palmeiras. Vedar frestas e rachaduras nas paredes e usar telas em portas e janelas. Adotar medidas de proteção individual como o uso de repelentes e roupas de mangas longas durante a realização de atividades noturnas, bem como o uso de mosquiteiros para dormir. Quando o morador encontrar o vetor no domicílio, os triatomídeos, o que deve ser feito? Primeiramente, não esmagar, apertar, bater ou danificar o inseto. Proteger a mão com luva ou saco plástico. Então, por que não esmagar? Porque você vai ter contato com o tipano soma. Os insetos deverão ser acondicionados em recipientes plásticos com tampa de rosca para evitar fuga, preferencialmente vivos. Amostras coletadas em diferentes ambientes deverão ser acondicionadas separadamente em frascos rotulados com as seguintes informações. Data, nome do responsável pela coleta, local de captura e endereço. Você vai levar esse animal para a vigilância epidemiológica do seu município para que as medidas necessárias sejam tomadas. Tá bom? Em relação à transmissão oral, algumas medidas estão listadas a seguir. intensificar as ações de vigilância sanitária e inspeção em todas as etapas da cadeia de produção de alimentos, alimentos suscetíveis a essa contaminação, com especial atenção ao local de manipulação desses alimentos. Instalar fontes de iluminação distante dos equipamentos de processamento do alimento para evitar contaminação acidental pelos vetores que são atraídos pela luz. resfriamento ou congelamento de alimentos não previnem a transmissão oral do trepanossomo, mas sim aquecer esse alimento acima de 45 graus. Aí sim você consegue matar o trepanossomo. Os frutos devem ser lavados e desinfectados antes do preparo. No caso do açaí, é recomendável a aplicação de tratamento térmico, sendo a pasteurização para as agroindústrias e o branqueamento para os batedores artesanais. Então, aula finalizada, muita informação. Será necessário, sem dúvida alguma, você assistir essa aula mais de uma vez para você fixar melhor esse conteúdo. Aquele abraço, até o próximo vídeo, não deixe de comentar e dar a sua sugestão. Valeu!